Música A Júris, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, está completando 70 anos agora no mês de agosto. E o entrevistado do Justiça Gaúcha é o presidente da Júris, o juiz Eugênio Couto Terra. Bem-vindo, presidente. Parabéns pela data. Bem, para começarmos, o que levou a formação da Júris? Houve algum movimento, algum fato marcante na Justiça Gaúcha que tenha motivado este grupo de magistrados a criar a associação? É muito interessante isso, né, Vera? Em 1944 a Júris foi criada, ou seja, está completando 70 anos neste ano. Como é que aconteceu isso? Na época tínhamos 54 magistrados em todo o Rio Grande do Sul e um número muito reduzido, né? Hoje a gente tem quase mil magistrados no Estado. Mas a situação era muito difícil para a magistratura, né? Eram outros tempos, né? A magistratura, ela tinha uma dificuldade de relacionamento com a sociedade. Não que tivesse até uma dificuldade de relacionamento com a sociedade. Se esperava isso do juiz, que fosse uma pessoa que não interagisse com a comunidade. Uma certa distância. Uma certa distância. Que era o comportamento expectado na época para o magistrado. E eram tempos difíceis. O judiciário não tinha autonomia que tem hoje, orçamento próprio, tudo. Então havia muita dificuldade para a magistratura, remuneração muito baixa. Aí começou o movimento, assim, 15 juízes em Porto Alegre resolveram se reunir para criar uma associação que começou com o viés, assim, de dar uma melhor condição de vida para os magistrados. Criar um pecúlio, um mútuo apoio, né? E muito interessante que foi feita essa primeira reunião no antigo prédio Tribunal de Justiça, que nem existe mais, que depois pegou fogo em 1949, mas era na Praça da Matriz, ao lado do Teatro São Pedro. Se reuniram esses 15 juízes e em 20 de setembro do mesmo ano, também com a nossa tradição gaúcha, a data parroupilha, né? Data máxima. De 44, foi feita a instalação formal, né? Da associação com os estatutos e dos 54 magistrados gaúchos, compareceram 32. Olha, se a gente imaginar as dificuldades que eram de transporte, de locomoção naquela época, né? Nossa, estradas e tudo, dificuldades absurdas. De 54 foram 32 números, dois terços, né? Presentes praticamente, muito significativo. O que demonstra que já surgiu a júris no intuito, assim, dos juízes se unirem. Primeiro para uma assistência mútua, criar um pecúlio, que era difícil quando morria alguns juízes, como sobreviver. E eu acho que esse início foi forjando o espírito de solidariedade na magistratura. Exatamente o que ele colocou, presidente, porque mudou muito. Hoje a júris não se preocupa só com a classe. Ela é muito mais ampla, muito mais democrática. Ela interage muito mais com a sociedade. Eu acho que... E colabora para vários momentos do país. Evolução dos tempos. Começou assim, eu acho que foi criando um sentimento de solidariedade, que começou nesse intuito de fortalecer e apoio mais, digamos assim, de solidariedade entre os juízes e foi crescendo. E essa proximidade que uma associação cria, de relações mesmo, foi fazendo que a magistratura começasse a se dar conta que ela não podia ser voltada só para si e começasse a ter uma participação na sociedade, como a júris tem hoje, reconhecidamente consegue interagir, se manifesta, tem opiniões. E o que eu acho muito importante ressaltar é que essa associação acabou contribuindo também para a formação do Judiciário Gaúcho. Porque numa associação que acontece, você perde um pouco a questão da hierarquia, não é o desembargador, o presidente tribunal, é o magistrado, são os associados. Isso foi fazendo com que o convívio fosse se tornando menos formal, que antes era muito formal entre as cúpulas dirigentes e os juízes de primeiro grau. E foi formando, acho que, uma relação de diálogo e de autonomia, de reconhecimento e respeito ao magistrado no exercício da sua função. E que foi levando, e a justiça a gente for pegar ao longo da história, ela deixou de ser essa função meramente de solidariedade interna e passou a ter uma interação social, onde o juiz começou a compreender a importância do seu papel na sociedade, da função social que ele tem que exercer também. E fomos. E pegando num período mais próximo, na Constituinte, a contribuição das júrias foi enorme. Antes da Constituinte, se reuniu, se fez uma comissão, a Júria chegou a fazer um caderno com propostas para apresentação, para a Constituição de 88 e muitas delas foram acolhidas. A formulação do texto da nova Constituição. Exatamente. Colaborou muito com isso. E também, e a partir dali, já um pouco antes, começou a haver uma mudança onde magistrados de primeiro grau começaram a ser presidentes da associação. Eu acho que quando se chegou a esse momento, começou a dar uma grande arejada também. Porque a magistratura de primeiro grau sempre é maior que a do tribunal, obviamente. A carreira, ela afunila. Então, quando a magistratura do primeiro grau começou a dirigir a associação, eu acho que deu muito ganho nesta participação democrática, nesse diálogo. Porque o magistrado individualmente de primeiro grau, ele não precisou mais diretamente falar com o tribunal, que às vezes é constrangedor individualmente falar. Passou a ser a sua associação que falou. E foi criando. E hoje no Rio Grande do Sul, as relações que a gente tem e que tem que ter a hierarquia mesmo, primeiro e segundo grau, nos julgamentos, não se vê isso na associação. O desembargador que está na associação é igual um colega que entrou ontem na magistratura, porque lá todos são colegas, são magistrados. Não é o desembargador, o juiz. São colegas, os magistrados. Perfeito. Agora, quais seriam então as principais lutas das júris hoje? 70 anos passados, naquele momento da fundação, para o momento atual do país, evidentemente, o momento da justiça brasileira. O que a júris trabalha há muito tempo, assim, em favor do Estado Democrático e Direito, de que as relações na sociedade sejam mais justas, sejam mais solidárias e que se dê cumprimento à nossa Carta Constitucional, que é uma carta construtiva do novo tempo, de uma sociedade mais igualitária. E isso a júris faz muito. Tanto que a gente tem atualmente uma interação social, discussão, discutindo grandes temas como dívida pública, previdência pública. O sistema penitenciário brasileiro. O sistema penitenciário, inclusive, a gente tem uma representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação ao presídio central, em relação à inclusão, projetos de incentivo à aplicação da lei Maria da Penso, falando em lato senso, no seu diálogo com a sociedade. A interação da magistratura com a imprensa para fazer com que o judiciário seja compreendido. E também, muito importante, que é o lado de garantia das prerrogativas da magistratura. Porque a gente não tem um Estado forte, a gente não tem uma democracia forte sem o judiciário que tenha as suas garantias asseguradas. Porque o juiz tem que ter independência para poder exercer a sua função. O que a gente sofreu uma situação, imagina, tem que garantir que o juiz possa decidir e que a decisão dele seja dada e pode ser criticada. Eu acho que o direito crítica é perfeito, mas não pode haver o desrespeito à figura do Poder Judiciário, que é quem incumbe, ao fim e ao cabo, fazer a referência no âmbito democrático. Então, isso é uma coisa que a gente cuida muito, que é a preservação da independência da magistratura. No âmbito interno, mas que tem um reflexo muito grande para a sociedade, é a questão da democratização do Poder Judiciário. Hoje, uma grande luta da magistratura do Brasil inteiro é para que os tribunais tenham suas mesas diretoras eleitas diretamente com a participação de todos os magistrados. O que não acontece hoje. É verdade. Hoje, o que nós temos? A eleição das mesas diretoras dos tribunais, elas são feitas pelos desembargadores, pelo topo da carreira. É importante isso, esse aumento da participação do colégio eleitoral. Por quê? Porque nós vamos conseguir permear a compreensão das necessidades do Judiciário em atendimento à sociedade, tanto do juiz mais novo, quanto do desembargador mais experiente, que já tem uma trajetória mais longa no Judiciário. E essa mescla, é importante a gente ressaltar, que ela é uma coisa que vem em benefício só do Judiciário. Principalmente em favor da sociedade. Por quê? Quem é que conhece na ponta, que está no dia a dia, na vara, tratando com as pessoas, falando todo dia com o Judicionado e sente a necessidade, que consegue perceber mais rapidamente as mudanças da necessidade. Porque hoje nós temos, digamos, um meio que a justiçao se dá, um meio de demanda. E com o passar do tempo, pelo amor, o magistrado que vai para o segundo grau, é óbvio que ele continua se atualizando pelo julgamento dos percursos, mas aquela necessidade, vamos dizer assim, quase epidérmica, quem tem é o juiz do primeiro grau, que é quem fala com as testemunhas, quem fala com as partes. Mais próximo. Exatamente. Agora, essa programação, quer dizer, essa comemoração deve exigir dos senhores uma programação especial, nesse mês de agosto e talvez até se estenda mais. Afinal, são 70 anos da Júris. O que vai ser feito nesse sentido? Nós estamos trabalhando, estamos fazendo praticamente um ano de comemoração. A gente tem algumas atividades internas, a gente fez um resgate da história da Júris internamente. Estamos fazendo também uma coisa muito interessante, que é um resgate radiofônico da história da Júris. Estamos entrevistando ex-presidentes, magistrados que mesmo que não tenham sido presidente, têm dado uma grande contribuição para o movimento associativo e estamos fazendo isso. Fazendo um arquivo. Um arquivo, exatamente. Criamos um grupo chamado de resgate histórico, já veio da outra gestão para começar a trabalhar isso, para se fazer um arquivo da história da Júris. E vamos também fazer atividades externas. Fizemos um grande trabalho agora essa semana de publicar diversos artigos, escritos por vários magistrados, divulgando a comemoração da Júris. E em outubro nós faremos uma atividade aí sim de caráter externo maior, que é um seminário para discutir a lei de meios da imprensa e pretendemos trazer assim, fazer um apanhado da situação no mundo. A ideia do seminário que está em elaboração é fazer um apanhado de como se dá a relação das leis de meios de imprensa e aí trazer para cá uma discussão do vizinho próximo aqui da Argentina. Alguém que tenha ajudado a implantar a lei e alguém que se oponha. Para que a gente possa ter uma discussão que hoje no Brasil está muito passional e isso nos tem preocupado muito. Acho que a gente tem que poder escolher. Uma sacudida no tema. Exatamente, dar uma sacudida e trazer todos os vieses para apreciação, que eu acho que é também uma função da Júris contribuir para que a sociedade faça as suas escolhas. Exatamente, o contraponto é muito importante. É verdade. Nesses momentos para que a gente possa formar uma opinião. Mas olha, parabéns pelos 70 anos da nossa Júris, pela sua administração, pelo seu trabalho também realizado frente a essa importante associação. Ah, eu é que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer vir aqui falar com você. Tá certo. Nós agradecemos então a presença do presidente da Júris, o juiz Eugênio Couto Terra. E o programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa.tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri